Pode seguir a estrela O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Pete balança, meu amor Me avive quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Donas das suas salas Pode seguir a estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando um segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Pete balança, meu amor Me avive quando for a hora Quem tem um sonho não dança Pete balança, por favor Me avive quando for a hora Me avive quando for embora Me avive quando for a hora